O papel da CPI é tirar uma série de conclusões, até o deputado Pancera está dando sugestões aí, já encaminhando sugestões futuras sobre como resolver o problema da direção das estatais e tal, o tipo de relação que estabelece, transparência e etc. Mas a outra e a principal, a lição que nós temos que tirar de todo esse episódio da Petrobras é que explicitamente, nunca no Brasil, tantos empresários graúdos foram presos e estão controlando as helenas eletrônicas, e com relação proibiada. Certo? Nunca. Ou seja, nunca ficou tão claro que o Brasil entende que o financiamento empresarial de campanha é a raiz da corrupção. E, no entanto, a Câmara conseguiu votar, 264 votos, não conseguiu os 308. Ou seja, nós votamos pelo fim do financiamento empresarial. Na virada da noite, na calada da noite, se virou muitos votos que acabaram virando 330 numa votação que não deveria ter. E eu quero registrar aqui que nós entramos, sim, mais de 60 deputados, está aqui o deputado Júlio Delgado, também que assina, de vários partidos, sete partidos, se não me engano, para reverter essa decisão de ter votado uma questão que já tinha sido votada, que era o fim do financiamento empresarial de campanha. Como é que fica isso para a sociedade? Porque esse é o papel didático e pedagógico aqui da CPI. Ou seja, mostrar para a sociedade o que que deu o colunio entre operadores, partidos, políticos e empreiteiros, empresários, que queriam ganhar mais superfaturando obras. Eles não são nenhum santo, tanto que eles montaram um cartel para determinar preços, para fazer grandes negócios no Brasil, e fizeram durante muitos anos. A verdade é que isso também se estende a outras atividades, não só na Constituição Civil, ou nesse caso, mas em outros setores. É óbvio. Então, ou a CPI é um demonstrativo de que é possível, os parlamentares têm que demonstrar isso. fazer campanha, o olho no olho do eleitor, sem essas mega contribuições que vão para os diretórios dos partidos, que não ficou claro, presidente. Inclusive na votação... Para concluir, deputado de Valente. Na votação que nós fizemos no fim de semana, se os partidos, que são pessoas jurídicas, podem passar para os candidatos depois. Ou seja, eles podem se entupir de dinheiro das empreiteiras e das outras empresas, dos bancos, etc., e não sabem se pode passar, inclusive para os parlamentares, porque foi feita às pressas a emenda para ser corroída. Então, eu quero deixar registrado isso. Através disso, eu queria falar para o senhor Dário Galvão, isso aqui, como ele foi generoso, entendeu? E como tem contas na Suíça, até para ele mostrar para a sociedade, isso aí. Quer dizer, não é só que ele está preso, vai ser condenado, etc., mas que isso corrompe a política brasileira. Isso gera o negativismo da política, da democracia brasileira, a negação da democracia brasileira, esse horroroso financiamento privado, empresarial de campanha. Obrigado, presidente.